Beleza gente, beleza, só fazer esse videozinho pra dar um alerta pra vocês Estamos aqui no Boston Luiz, 16 horas e 40 minutos Dia 22 de nove de 2001 Sobre a minha amiga lá, o Nick, da fábrica da Nicolini Capanema A gente tá querendo fazer uma confusão numa parceria aí E eu só quero deixar bem claro aí, que eu acho que eu não entendi bem direito E também não se explicamos, mas agora eu entendi o esquema da coisa E essa fábrica aqui, ela é perto de casa, em Colombo, Paraná Ali pertinho do Paraná, região metropolitana do Paraná Essa fábrica é da Nicolini Capanema, tradicional, de família e tal Lá é a fábrica deles, entendeu? Não é onde se vende produtos, é a fábrica Os produtos vocês compram nas lojas de acessórios Que é fabricado lá, entendeu? Então não é lá que você vai comprar, você vai buscar lá Lá é simplesmente a fábrica do acessório Isso é isso que eu entendi, que a Monique falou pra mim Então não é... Uma que eles não vendem, né? No avarejo, pra pessoa assim Você vai lá com o teu caminhão e eles vão equipar Não, não vendem E essas lojas, elas fabricam pra distribuidores E acessórios Dessas lojas de imposto e tal Onde você vai encontrar o produto deles Que é Nicolini Capanema Eu falei, eu vou doar, calota É uma infinidade de produtos E... Então só pra deixar bem claro Que lá é a fábrica Então eu pedi pro pessoal curtir a página E ela falou pra mim que ela vai me dar um curote Isso aí é uma exceção É um presentinho, uma grata pra mim Que ela vai me dar Conversou Falou que vai me dar um curatinho Vai me pôr Mas não que lá vá Poco você pode lá e comprar O produto em si, entendeu? É só pra... Lá é a fábrica O produto deles é fabricado lá E distribuído pra todo o Brasil aí Tudo O que é canto aí tem Qualquer acessório você vai encontrar Loja de acessórios em imposto Você vai encontrar algum produto deles São pioneiros aí São antigos no ramo Então qualquer lugar você vai achar Então a loja deles A fábrica deles É só fábrica Não é loja Você tem que comprar Nas lojas de acessórios nos postos Beleza, galera? Olha o meu chão aí Vou garantir meu curote, né? Beijo, Monique E aguardem daqui a pouquinho Então aí Vou fazer uma filmagem aí de vocês Tá bom? Beijo